Qual será o futuro de Max Verstappen? Ele continuará na Red Bull, vai para outra equipe ou vai se aposentar? Bom, esse assunto tem dado muito o que falar nos últimos tempos, já que o próprio piloto não está muito satisfeito com o ambiente da Red Bull e com o desempenho de seu carro nesse ano. Mas mesmo assim, ele garantiu que continuará em 2025 na equipe e durante o ano decidirá o que fará para as temporadas seguintes, com informações de que a Aston Martin fez uma proposta absurda para ter o piloto de tão alto que foi o valor oferecido. Bom, Verstappen não costuma comentar muito esse assunto, mas dessa vez ele falou a Sky Sports sobre sua carreira, onde primeiro afirmou que não quer ficar mudando de equipe a todo momento e não quer ser conhecido por ter competido por quatro ou cinco equipes diferentes. Ele conta que quer um relacionamento longo, estável e divertido, de uma forma onde ele se sinta bem e consiga competir por vários anos no mesmo lugar. E quando questionado sobre seu futuro na Red Bull, ele foi bem direto em dizer que seu próximo passo será o último de sua carreira, com esse passo podendo ser ir para outra equipe e ficar nela até se aposentar, ou renovar com a própria Red Bull e também ficar até se aposentar, contudo dependendo do que ele decidirá muito em breve sobre os rumos que quer para sua carreira. Finalizando, o piloto foi perguntado sobre cláusulas contratuais que o permitiriam sair da Red Bull mais cedo, onde afirmou que talvez existam essas cláusulas, talvez não, mas que no momento isso não é a coisa mais importante para ele focar, já que tem coisas mais importantes que ele quer entender e melhorar nos próximos anos. Bom, Verstappen falou bastante, mas deixou algumas dúvidas no ar, então me conte nos comentários, acha que ele fica na Red Bull por mais tempo ou está pintando que ele vai para outra equipe em breve?